Bom dia pessoal, meu nome é Elisângela Schuze E hoje eu estou aqui numa segunda-feira de manhã, uma segunda-feira quente, abafada, o tempo está nublado Rezo para que chova, se Deus quiser, estou aqui apresentando para vocês um vídeo motivacional de faxina e organização da casa Como vocês viram aí no título, gente, olha, isso nunca aconteceu comigo A semana passada a depressão me pegou pela mãozinha e falou, vem comigo e deixa a casa para lá Eu não estava bem, dei conta só da louça, da comida e de cuidar dos gatinhos O resto, gente, ficou Então, mas hoje, graças a Deus, acordei animada, né? Com a corda toda Para você que gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like aí para mim, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações na opção todas Porque daí, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube te avisa, tá bom? Agora, vamos deixar de conversa, porque tem muito serviço para fazer Vou começar logo pelo banheiro Vou mostrar o antes e o depois Então, vem comigo limpar essa casa Começar a mostrar aqui pela cozinha Gente do céu, olha só Vou trocar esses tapetes Olha, não sei se vocês conseguem ver a sujeira desses tapetes Tá uma loucura Aqui na pia tem até ferro de passar roupa Que eu estava passando a minha blusinha, né? Porque é de viscose Aí precisa passar, né? Não posso aparecer toda macetada para vocês Olha a sujeira que os gatinhos fazem Gente, não tem o gato em casa Tem o periquito É uma bagunça Tem pilufa para todo lado Olha a situação Olha, vou ter que colocar essa colcha para lavar Olha a cor que está isso aqui Anastácia dorme aqui em cima, né? Aqui é a caminha da Anastácia Quando não é o sofá, é a caminha Olha isso, gente Deixa eu mostrar Olha aqui, tá vendo? Isso aqui é pilufa de gato, ó Tá pela casa toda É a caminha da Anastácia É a caminha da Anastácia E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pra mim completar, né, as 4 mil horas até o dia 9 de outubro, que o meu prazo se encerra dia 9 de outubro, tá? Se vocês puderem continuar a rodar minhas playlists, eu agradeço, tá? Deixa eu ver aqui, eu tô com 3.759 horas, né? Eu olhei agora lá no YouTube Studio, né, então ainda falta um pouquinho pras 4 mil. Eu peço, por favor, pra vocês rodarem, vocês entram lá no meu canal e tem a aba lá, é, playlists. Tem várias playlists, tem várias playlists lá, se vocês puderem rodar as top, eu agradeço, né, porque é a playlist que tem mais vídeos com maior visualização, né? Então eu agradeço, mas se não quiser, pode rodar qualquer uma, tá? Então, uma excelente, tá? Então, uma excelente semana pra vocês, que Deus abençoe a vida de todo mundo, um beijão no coraçãozinho e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau!